Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Xavier do Comando Delta 1984 e estou aqui para falar para vocês de algo que eu fiz que eu acho que é de suma importância. Hoje eu vou falar um pouco de resgate, tá? Eu fiz dois cursos de atendimento para hospitalar, eu fiz um aqui em São Paulo com um sargento do Corpo de Bombeiros e eu fiz um no Rio de Janeiro, no curso de informação de monitor de cravo magá. Então eu tenho dois cursos de atendimento para hospitalar. Porém, como eu não trabalho com resgate, como eu não uso isso no meu dia a dia, a gente pode com o tempo esquecer alguma coisa. Então eu fiz um resumo que eu deixo no meu kit de primeiros socorros, tá? E o que eu coloquei nesse resumo? Eu coloquei as etapas, o ABC da vida, o básico, RCP, eu faço um com dois socorristas, a tabela de Glasgow. Se eu estiver no telefone ou estiver no rádio com alguma equipe de resgate, para eu poder informar direito o que está acontecendo com a vítima. Coloquei também o ABC da vida, se precisar fazer algo mais complexo, como melhorar a ventilação, né? A pessoa, manobra de Heinrich, pai engasgado, tá? Tanto em pé, deitado e inclusive de bebês, que é super importante, né? Porque bebê engasga com muita facilidade, então é sempre bom a gente ter isso em mãos, né? Porque o que acontece? A gente treina, estuda, mas no momento de estresse pode acontecer que a gente esqueça alguma coisa ou pule alguma etapa. Então é sempre bom ter em mãos isso, né? Inclusive eu coloquei aqui, eu lembrei isso de telefones, como do bombeiro, do SAMU, da polícia militar daqui do estado de São Paulo, da polícia roloviária da minha região, né? DR. Então é sempre bom a gente se cercar dessas informações, né? Criar um plano estratégico se precisar usar. Então é sempre bom a gente ter tudo isso em mãos no momento de estresse. Outra coisa que eu tenho também que eu acho super importante é essa máscara de RCP, tá? Ela é descartável, ela é bem baratinha, ela é um plástico, né? Que tampa a face da vítima. A gente introduz isso aqui na boca dela e sopra por aqui. O ar só vai e o ar não volta. Então é muito bom pra fazer ventilação boca a boca, né? É uma garantia que a gente tem que não vai ter contaminação, que não vai ter nada. Apesar que os protocolos mudam, hoje tem pessoas que falam que só a massagem resolve, né? Que não precisa mais fazer a ventilação. Então, mas é bom sempre a gente ver isso, mas não custa nada a gente ter também uma máscara de RCP. É baratinho, tá no kit, né? Então, eu acho que o que tá a mais nunca é a mais, né? É sempre uma ferramenta que você tem disponível ali. Então fica a dica, pessoal. Faz um lembrete, deixa lá com vocês, porque no lado da emergência a gente acaba esquecendo muita coisa. E também ter uma máscara de RCP, dessa descartável, que é baratinha no kit, tá? Se vocês quiserem, eu coloco esse lembrete que eu fiz disponível pra vocês aí. É só deixar nos comentários aí, né? E é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Em breve eu vou dar mais dicas, tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.